Aos sábados, eles são os reis da noite. Não somos dois malandros, não é? Com a Júlia e o Baião, só dá diversão. Sabe onde é que se vai meter? No estúdio, em casa ou na rua, há prémios fantásticos para todos. Alto e para o baile! E as surpresas acontecem onde menos se espera. Eu estou tão envergonhada. Deixe-se apanhar pelo maior e mais divertido programa da televisão. Você é o convidado especial. Em direto, Sábado Abadão. A festa de sábado à noite, na SIC.